Elas estão sempre em local bastante movimentado. As lixeiras da prefeitura foram colocadas em pontos estratégicos, como praças, parques, o centro da cidade, na região noroeste e em Campinas. Como o próprio nome já diz, elas são para colocar lixo. Mas não é difícil encontrar o chão assim, cheio de caixas e bem ao lado de uma lixeira quase vazia. Na capital, são mais de 15 mil. Mesmo assim, muitas vezes são ignoradas, ou até mesmo destruídas sem motivo algum. E é justamente a ação de vândalos que mais prejudica a organização e a limpeza da cidade. Por mês, 80 lixeiras são queimadas aqui na capital. Só para reformar uma lixeira incendiada, a prefeitura gasta mais de R$ 93. Só no ano de 2017 foi quase 1.300 lixeiras. Só no mês de janeiro nós já instalamos na região central quase 100 lixeiras para incentivar para que a população entenda que o lixo tem que ser colocado em local ideal. Quem cuida e fabrica essas lixeiras é a Companhia de Urbanização, que tem até uma serralheria só para tomar conta desse tipo de serviço. Aqui na serralheria da prefeitura trabalham 43 pessoas para dar conta de tanto serviço. Só do dia 1º de janeiro até agora, 95 lixeiras como essas foram substituídas só na região do centro da capital. E a grande maioria destruídas pela ação de vândalos. Cada lixeira dessa aqui custa cerca de R$ 287. É um prejuízo danado. E o pior de tudo isso é que essa despesa, essa conta, quem paga sou eu e também você de casa. Nós temos trabalhado muito para que nós possamos incentivar para que a população possa colocar o lixo adequado, para que não venha jogar o lixo em vias públicas, para que não venha colocar o lixo no chão, porque isso vai trazer muitos transtornos para a prefeitura. Não só para a Comulgue, mas também para outras secretarias, para a questão da Secretaria de Infraestrutura. Se você pegar um lixo e jogar no chão, você vai levar para a boca de lobo, você vai atrapalhar a nossa limpeza. Quem sabe que tem que pagar o prejuízo causado pelos vândalos fica revoltado com a situação. O vandalismo está demais, desse jeito não tem como a prefeitura atender a população não, porque a prefeitura coloca uma semana, na outra está toda quebrada. Isso é uma falta de caráter das pessoas, tem que ter mais compreensão nas coisas, vai dar de quebrar que ele está tirando do próprio bolso.